Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Toto Wolff concorda com Hamilton e diz que Mercedes Cresce irá vencer em 2022. Chefe da Mercedes diz que time dá passos lentos, mas concorda com Lewis Hamilton de que poderão vencer ainda este ano. O fim de semana da Mercedes no GP da Áustria foi cheio de problemas. Os dois pilotos bateram na classificação, Lewis Hamilton se envolveu em toque na largada da corrida sprint e George Russell fez o mesmo logo após a largada da corrida oficial deste domingo. Assim, de acordo com Toto Wolff, a Mercedes saiu muito atrás. Apesar de tudo, terminaram, respectivamente, em terceiro e quarto, colocando a Mercedes como o time que mais fez pontos no domingo, no Red Bull Ring. A Mercedes está no caminho das vitórias ainda em 2022. Quem afirma isso é Toto Wolff, chefe da equipe, que destaca que os passos têm sido lentos, mas que certamente as evoluções têm colocado as flechas de prata na direção certa. O desempenho encoraja todo o time, que vê as atualizações introduzidas no GP da Grand tem a fazer em efeito. O próprio Hamilton, antes das atividades do final de semana, disse que o time está no caminho certo para vencer, algo referendado por Wolff. Em Silverstone, se você olhar nossas métricas, éramos o carro mais rápido da pista, declarou o dirigente, ao ser perguntado pelo Motorsport.com se ele concordava com a declaração de Hamilton sobre vitória. Nós estivemos um pouco competitivos em Barcelona também. Aqui, estamos mais competitivos em classificação do que atualmente. Mas a asa traseira do George está um pouco grande, então causa muito arrasto. Ambos tiveram danos no assoário, com Russell foi na volta 3 da sprint race. Então, qualquer coisa e você vai pra trás. Mas a verdade é que sim, essa é a resposta. Estamos colocando as coisas no lugar certo. Devagar, mas com certeza, esse pode ser o alvo. Wolff entende que a Mercedes melhorou bastante nos últimos tempos, mas ainda está distante de Red Bull e Ferrari. Entretanto, avaliou que sem os problemas acha que dava para fazer frente aos carros da Red Bull em Spielbank. Diminuímos a diferença nos últimos dois meses e entendemos melhor o carro. Ainda somos a terceira força e estamos no meio do nada. Se formos tirar o positivo da corrida de hoje, acho que poderíamos ficar próximos a Verstappen e não terminar tão longe. Danificamos dois assoalhos dos três que tínhamos com as batidas da sexta-feira. Não esperávamos ser competitivos aqui pela natureza da pista e pelo fato de não ter sido um lugar legal para a gente nos últimos anos. Paul Ricard deve ser ok. É um circuito mais tranquilo, como o Silverstone, com curvas velozes e, no papel, parece que podemos ter um bom desempenho. Ainda nos falta velocidade nas retas e acho que temos arrasto demais. Parece que não temos potência o bastante, mas talvez seja altitude. O pessoal dos motores vai avaliar e criar algumas melhoras para as próximas corridas, finalizou Totovolfe. A próxima etapa é o GP da França, no circuito de Paul Ricard dia 24 de julho, às 10 horas no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!